Você tava falando de Esparta, que você tem sentimentos fortes sobre o filme 300... Deixa eu me preparar aqui. É tão ruim assim, cara? Por onde começar, cara? Por onde começar? É, Monarque, por favor. Não, não, ainda tem, ainda tem aqui. Deixa eu só... Pegar um pouquinho de energia aqui, cara. Olha só, é... 300, eu posso resumir 300 em uma palavra. O filme, né, em si. Câncer. Caralho! Entendeu? Eu acho que 300 foi um câncer pra humanidade, cara. O filme, o filme... Porque, como a gente tava falando aqui mais cedo... Eu acho que surgiram... Tipo assim, todos os coaches motivacionais, cara... Possíveis e imagináveis surgiram por causa dos 300, né? Leônidas, cara. Deve ter gente que tem altar de Leônidas em casa, entendeu? Ah, com certeza, né? Tipo assim, deve ter o... O... Aquele ator lá, um poster do ator, entendeu, cara? A galera, assim, acabou pirando mesmo. Porque, assim, foi um filme que chocou, né? Ah, é... Tipo assim, ele chamou muita atenção, né, cara? Sim, sim, sim. Teve um marketing muito bom, né? Sim. Então, ele acabou impactando muito a galera. Todo mundo adora o... A história do... Do Leônidas, né? Não, não do Leônidas, mas... Ah, do... Não, do... Jack Snyder? Não, não. Todo mundo gosta do... Cara, esqueci a palavra. Do... Que tem menos chance de vencer. Ah, sim. Do underdog, né? Ah, boa, boa. Todo mundo gosta do underdog, né? Sem dúvida, cara. Sem dúvida. E 300 é isso aí, o underdog, né? Mas, assim, é tudo errado no filme, assim. Praticamente tudo errado. 99% de... Porque o Coração Valente tem partes muito bem feitas, muito certas, né? Só que tem detalhes que não precisavam ter sido feitos daquele jeito. Poderiam ter colocado o William Wallace com uma... Armadura. Armadura legal, né? Sim. Mas no caso dos 300, não, cara. Assim, os caras totalmente sem armaduras, isso por si só já é bizarro na Grécia Antiga, né? E colocar os caras como os defensores da Grécia, cara. Hum, então historicamente tá errado pra caralho. Cara, os espartanos eram os maiores covardes da Grécia Antiga, cara. É mesmo? Os maiores covardes da Grécia Antiga. Mas eles não eram a civilização dos guerreiros? Todo mundo já nascia com a espada na mão? Desde a Grécia Antiga já existia uma coisa chamada propaganda. Hum... Entendeu? Propaganda era uma coisa que rolava solto, principalmente com o Esparta, cara. Pode crer. Porque, tipo assim, começando com o contexto histórico de Esparta, eles tinham uma população de mais ou menos um cidadão espartano pra 18 escravos. Então, você imagina, um espartano lidava com 18 escravos. E detalhe, o filme fala sobre salvadores da Grécia, né? Lembra aquela cena final lá que o cara tá lá gritando, aquele que só tem o olho, né? Tá com tapa-olho lá e tal. Para a liberdade de toda a Grécia, né? Nós e os 300 que lutamos aqui em Termópolis e tal, fazendo aquele showzinho lá de ataque de pelanca lá. Cara, os espartanos fugiam de todo tipo de batalha possível e mais nada. Chamavam pra uma treta? Ih, cara, a gente tá no meio de um festival religioso. Ih, vai dar não. Os deuses vão ficar irados com a gente. Vai dar pra gente ir lá não, hein, cara? Não, vocês vão lá, resolvem. Depois a gente aparece, tá? Aí eles iam lá, resolviam a situação. Os outros gregos matavam lá. Venciam os outros... Atenas e tal. Aí eles chegavam lá depois. Ih, cara, mas já acabou? Já acabou, olha só. É uma brincadeira, cara. Entendi. E assim, isso desde a Primeira Guerra contra a Pérsia, a primeira batalha, que foi a Batalha de Maratona, os atenienses foram lá em Esparta. Esparta, vamos lutar lá contra os pérsias. Estão invadindo a Grécia. Aham. Porque os atenienses ajudaram uma invasão lá na Turquia, que fazia parte da Grécia ainda. Entendi. Toda aquela costa da Turquia, que se chamava Lídia, Frígia, Alicarnasso, tudo isso aí fazia parte da Grécia. Não era Turquia, como hoje é separado. Sim. Mas é que quando os pérsias vieram, eles foram invadindo e tomando tudo. Aí pediram ajuda. Aí os caras vieram lá na Grécia. Os espartanos pediram ajuda? Não, os gregos lá da Turquia, dessa região da Turquia. Pô, ajuda a gente lá, porque os pérsias estão acabando com as nossas cidades, estão conquistando tudo. Ah, beleza. Os atenienses. Beleza, vamos lá. Aí foram os espartanos. Não, cara, a gente tá em festival religioso, não dá não. Entendeu? Não vai dar não. Aí os atenienses foram lá, ajudaram, deram pau lá nos pérsias, mas acabaram sendo expulsos. Aí o rei Dario... Como que eles deram pau se foram expulsos? Não, inicial, né? Ah, entendi. Eles deram pau ali, mas depois continuou. Isso, depois juntou lá os pérsias todos. Os pérsias eram muito fortes. Muita coisa, cara. Outra coisa que a gente vê errado nos filmes aí é essa desvalorização dos pérsias. Os caras eram muito bons guerreiros. Pode crer. Os muçulmanos, de maneira geral, eram militarmente muito eficazes, cara. Eles não eram desordenados, assim como a gente vê, invadindo, lutando e tal, sem medo de morrer. Eles também tinham os seus ranks, a sua ordem de luta e tal. Pode crer. Mas aí quando os atenienses foram lá e ajudaram os caras, os pérsias prometeram, não, nós vamos invadir a Grécia e conquistar tudo. E Atenas vai começar, vai ser por Atenas. Aí de novo os atenienses falaram, espartano, então vamos lutar, cara, contra a Pérsia, porque eles vão invadir tudo, vão conquistar tudo. Não, cara, a gente tá em festival religioso, não vai dar, não. De novo... Era 100% desculpa. Como se eles fossem mais religiosos do que os atenienses, cara. Entendi. Entendeu? Toda a Grécia era homogênea nesse lance dos deuses. E Esparta era muito... Tinha muita gente, muito populosa? O exército deles era muito importante? Padrão também. Semelhante aos gregos, assim. Eles tinham mais ou menos um exército pronto pra luta de 10 mil oplitas, né? Já pronto, assim, à disposição pra lutar. Os atenienses também tinham essa faixa. Entendi. Então era importante, era tipo metade da força da Grécia. Metade, não sei, um terço, sei lá. É, na verdade, se você juntar todos os gregos, daria fácil fortes, né? Gregos, cidades fortes, daria fácil uns 100 mil soldados. Entendi, entendi. Você tem Tebas, né? Você tinha Corinto, você tinha muitas cidades fortes. Argos, né? Então você conseguia juntar vários guerreiros ali. Só que o lance dos espartanos... Por exemplo, nessa Batalha dos 300, cara, eles estão na frente do exército persa e eles veem o exército persa, numeroso, aí vão correndo pros atenienses. Isso tá em Heródoto, cara. Se a galera quiser pesquisar depois, Heródoto, livro 9, que fala sobre a Batalha de Plateia. Entendi. Que é essa batalha final do livro, né? Aí, do filme. Aí eles vão pros atenienses. Atenienses lutam contra os persas, cara, porque a gente tem medo deles e vocês já sabem como é lutar contra os atenienses. Ah, tá bom, beleza. Então a gente encara os persas aí. Ah, eles toparam? Toparam. Apenas eles sempre não tendo ajudado. É, os atenienses sempre toparam, cara, entrar. Tipo assim, quem tem que matar? Fala aí. Eles gostavam, então, de guerra. Eles eram, assim, atrevidos, cara. Pode crer. Eles gostavam do risco, de certa forma. Entendi, entendi. Aí, o general persa lá, o Mardonio, tava vendo, cara. Ué, pera aí, os espartanos não são tão corajosos? Por que eles tão fugindo? Aí, trocaram de posição com os atenienses. Os atenienses ficaram na frente dos persas. As persas voltaram pra ficar na frente dos espartanos. As espartanos voltaram de novo pra sair os atenienses. E assim ficaram. E Heródoto diz, os espartanos, que temiam os persas, pediam ajuda pros atenienses lutarem contra os persas. Caralho, o filme é uma mentira completa, então. Completa, cara, completa. E depois, tipo assim, e essa história de que eles eram os salvadores da Grécia, bizarro, balela. Por isso que eu digo que filmes, eles acabam passando uma ideia pra gente, que se a gente não estudar, a gente acaba atribuindo conquistas a povos que nunca tiveram nada a ver. Assim, até a nossa conversa agora, eu tinha a percepção que os espartanos eram muito foda. Todo mundo nascia com uma espada na mão. Os caras já guerreavam na escola. E eles, porra, não mexem com espartano não, que ele é pica. Nada a ver. Tipo, não, essa é a ideia mesmo, né? Mas, historicamente, não tem nada a ver. Porque, assim... Da onde surgiu, então, essa... Tipo, por que que em 2000 a gente comprou essa propaganda forte, assim? Boa pergunta, cara. Por causa do nome, o nome é legal. Eu acho que os espartanos... Porque os romanos, eu acho que os romanos foram os principais divulgadores da fake news em relação à Esparta, né? Porque os romanos sempre admiraram os gregos, cara. Sempre. Tanto que, se você ver, toda a arquitetura grega é romana, né? A romana se inspirou. Se inspirou muito, baseou muito, os pilares e o caralho. Exatamente. Então, tudo igual ali. A filosofia, a literatura. Tinha Homero na Grécia e em Roma tinha Vigílio, né? Então, tinha Epopéia. Então, cara, os caras, culturalmente, reproduziram a Grécia. Pode crer. E aí, quando eles ouviam essas histórias, dois espartanos, isso ficava no imaginário deles, né? Tipo assim, caraca, peraí. Então, eles jogavam bebês, cara, do Monte Taigueto mesmo, os bebês defeituosos, os caras pegavam lá e analisavam a criança e tal. Lembra que no filme tem isso? Eu lembro. Aí, um monte de caveirinha de criança, assim, lá embaixo e tal. Os caras faziam, caraca, que coisa incrível, cara. Pô, maneiro, os caras... E aí, iam perpetuando, virou tipo um folclore, cara. Pode o quê? Mas isso é mentira também. Mas não faziam isso. Não faziam isso. No máximo, no máximo, na Grécia, existia uma certa cultura, assim, de bebês defeituosos, que talvez eles encaravam como não tendo possibilidade de viver muito tempo. Eles deixavam os bebês na floresta. Eles escolhiam uma floresta, por exemplo, e deixavam a criança lá. Entendi. Mas não jogavam num monte, não passavam por um escrutínio ali pra ver como é que era o bebê, pra se tornar o soldado principal ou o soldado brabo, né? Nada disso, assim. Pode crer. Era uma coisa comum essa questão da avaliação física dos soldados, né? Dos bebês que virariam soldados, né? Ah, entendi. Mas era só os bebês dos nobres, assim. Quem virava soldado, exatamente? Qualquer um podia virar soldado? É, na verdade, fazia parte da estrutura civil, né? Grega, assim. Os cidadãos, eles podiam fazer parte do exército. É claro que tinham os generais, os comandantes, os subcomandantes, que aí já era a galera mais nobre, né? Entendi. Mas, no caso específico, assim, de Esparta, eles tinham uma valorização militar muito grande. Isso é fato. Eles eram treinados, eles eram talvez mais treinados do que os outros gregos. Ah, entendi. Então tem um fundinho de verdade. Tem, mas aí que tá o ponto. Isso não fazia com que os espartanos fossem corajosos. Eles, tem vários estudos que mostram que os espartanos, eles treinavam muito por causa do medo. Eles tinham medo dessas revoltas que podiam surgir ali, dos escravos, né? De 18 pra 1. E, ao mesmo tempo, tinham medo de outros gregos quererem invadir eles. Pode crer. Tanto que, se tivesse escolha pra não lutar, eles não lutavam. Porque, senão, eles iam enfraquecer as forças e isso poderia deixar eles vulneráveis a um ataque dos próprios gregos. Perfeito. Perfeito. E aí, no caso, então, desse lance do... Quando rolou uma guerra entre Atenas e Esparta, a guerra do Peloponeso, a maior guerra da Grécia antiga. Pode crer. Né? Foi, assim, catastrófica pra Grécia. Por que que eles queriam? A Atenas ficou puta, a Solacenia, nunca ajuda essa merda, agora a gente vai invadir você. Cara, ficaria legal, ficaria épico, né? Sim. Daria até um filme, né? É verdade. Tipo assim, a vingança de Atenas, né? Mas não foi assim, não. Na verdade, foi o oposto. A Atenas se tornou muito poderosa, porque justamente Atenas era a única que ia pro pau contra os persas. E aí, quando você treina, né? Aí, o que que rolava? Todas as cidades em volta ficavam felizes. Tipo assim, ficava, pô, cara, legal, Atenas vai proteger a gente. Então, vamos nos aliar a Atenas. Então, pagava tributos e tal pra Atenas. Então, Atenas, cara, foi crescendo, crescendo, ficou uma superpotência. A Esparta ficou... Enciumada. Isso, e ficou, tipo assim, perdida. E agora, cara? A Atenas já tá fora de controle. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. E o que que eles fizeram quando perceberam que não tinha como vencer Atenas? Hum. Pediram ajuda pros persas. Caralho! Caralho! Os partidos são os maiores cuzões da Grécia, máximo! É, cara. Em outras palavras, é mais ou menos isso aí mesmo. Eles foram até a Pérsia, que ficava já... Que a Pérsia já tava ali em volta da Turquia, na área da Turquia. Já tinham dominado bastante território. Aquele território todo. Aí foram lá, pediram ajuda, formaram... Em um espaço de dois anos, formaram três tratados com os persas. Em troca da ajuda persa pra derrotar Atenas, fornecendo ouro, navios e tal, eles assinaram acordos que, se eles ganhassem a guerra, eles cederiam todo o território que pertencia à Grécia pros persas. Então, beleza. A gente ajuda vocês, Espartanos. Vocês assinem isso aqui, que a liberdade dessas cidades gregas não vai ser mais... Não vai ser mais grega, tá? Vai ser nossa. Nossa, então eles traíram completamente a região que eles... Completamente, cara. Tipo assim, temos que derrotar Atenas. Custa o que custar. Então foi isso que eles fizeram. E aí, venceram a guerra, de fato. Ah, eles ganharam? A Esparta ganhou? Ganhou, cara. Porque, assim, Atenas sozinha teve que lidar contra o Império Persa e contra Esparta, cara. Pode crer. Então, assim, eles ainda tiveram uma peste, que um terço da população morreu. Nossa. Então, assim, a... Azar do cacete também. Foi. Foi uma série de fatores que arrebentaram. Mas Atenas ganhou a maior parte das batalhas. Só que a pressão de lidar também com a ajuda persa foi muito grande, né? E aí, então, os atenienses acabaram perdendo. Aí, de fato, a Pérsia ficou com o território todo da Turquia ali. Todas as cidades gregas ficou com a Pérsia. E Esparta ficou com... Com Atenas. Isso, aí Esparta se tornou a potência hegemônica, né? Da Grécia. Se tornou a superpotência da Grécia, porque Atenas tinha sido derrotado. E aí, a vingança, cara, veio com, em 370, aproximadamente, 370, 379 a.C., com a vingança de Tebas, cara. Uma cidade pequena, assim, que sempre foi meio significante, derrotou os espartanos. Tipo assim, trucidou, pisou completamente nos espartanos. Matou, assim, 90% da força militar de esparta. Caralho! Mas por quê? Como? Isso, por quê? E causou um ressentimento muito grande, né? Na Grécia. Eles têm traído... Faz sentido, né? Causou um ressentimento muito grande. Então, tipo assim, todo mundo começou a conversar entre si, né? Não, a gente tem que lidar com isso aí. Tem que lidar com isso aí. Ó, Esparta, traidor e tal. Aí, os tebanos começaram a crescer, se tornaram fortes. Tem até um general muito famoso, é Paminondas. Aí, o cara, ele liderou uma chamada banda sagrada, que os caras eram os maiores guerreiros daquela época, trucidaram os... Mas eles tinham mais números, é... É similar, né? Entendi. É similar, vamos colocar assim, nada mais, nada menos. Mas eles desenvolveram uma tática oblíqua, uma falange chamada falange oblíqua, que era tipo assim, uma falange que não era só reta, como os gregos faziam. Era uma falange que abria uma orelha, assim, cara. Então, eles engalfinhavam, literalmente, o exército inimigo, usando terreno e tal. Então, eles criaram essa técnica nova, né? Funcionalmente de exército, então, foi a revolução aí, nesse caso. Foi a revolução aí. Aí, quando eles venceram os espartanos, o que que eles mandaram fazer? Isso tá no historiador grego chamado Pausanias, do século I. Ele disse assim, Pausanias, vamos fazer o seguinte, os espartanos perderam pra gente. Eles estão pedindo pra enterrar os mortos deles, não estão? Não vamos deixar. Não vamos deixar? Ah, aí por que que não vamos deixar? Porque os espartanos são conhecidos como um povo que oculta os seus desastres e são desonestos em relação aos seus feitos. Então, os espartanos vão ficar mortos ali, os corpos vão ficar ali uma semana. Pra todo mundo que passar ver que é espartano que tá morto ali. Entendi. Pra saber que eles perderam mesmo o negócio. Exatamente. Então, assim, Tebas provou pro mundo antigo que Esparta era... A cidade poderosa de Esparta, no fundo, era charlatão.